Oi, meu nome é Josefine, sou da Livraria Cultura e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as Irmãs Romanov. O livro conta um pouquinho da vida das quatro filhas do último czar russo, o Nicolau Romanov. A expectativa do nascimento de um filho homem que não vinha nunca, então foram as quatro filhas mulheres, a não decepção por parte da família por serem mulheres, como cada uma delas viveu, o que cada uma delas gostava, como elas trabalharam como enfermeiras durante a guerra civil russa, como foi a prisão da família. A parte da tortura que a gente fica esperando que apareça, fica com aquela tensão, ela não aparece, a autora trata muito dignamente a vida das pessoas aqui, então é um livro sobre vida, não sobre morte. É muito bonito mesmo, vale a pena para quem curte biografias, principalmente histórica. Gostou, ficou interessado? Acesse o nosso site livrariacultura.com.br ou visite uma das nossas lojas e fale com um dos nossos colaboradores. Até a próxima!